Fala moçada, aqui é o Tarsio e hoje a gente vai ver o Composer, que é o gerenciador de dependências para PHP. Olha só, eu já havia escrito um artigo aqui no Desenvolvimento para a Web sobre o Composer, só que por que eu também estou fazendo o SkinCast agora? Por dois principais motivos. Primeiro que é uma informação mais dinâmica através do SkinCast, dá para ver as coisas acontecendo na hora, é mais interessante esse formato do que simplesmente ler, embora seja um pouco mais lento. Depois, os próximos SkinCasts vão requerer que você saiba mexer com o Composer. Por que? O Composer é relativamente novo aí na comunidade PHP, só que ele está sendo adotado muito rapidamente por quem desenvolve pacotes. Quem já tinha pacotes em outros meios, por exemplo, colocando para baixar Zip ou no GitHub, está colocando isso também para ser gerenciado com o Composer. Então, vai ser interessante que você saiba isso para os SkinCasts futuros, para o seu próprio trabalho também. Tenho certeza que se você não trabalhou com o gerenciador de dependências ainda, você vai começar a trabalhar depois desse SkinCast. Mas, tá, o que é um gerenciador de dependências? Olha só. Quando o jeito normal, vamos dizer assim, de trabalhar com PHP, a gente precisa de uma biblioteca. A gente baixa essa biblioteca. Um Zip, a gente pega em algum lugar, coloca no nosso projeto. Essa biblioteca precisa de outra biblioteca. A gente vai lá, pega essa outra e coloca no projeto também. Só que, essa dependência pode ser que ele esteja em uma versão não compatível com aquele pacote inicial que a gente baixou. Enfim, é um trabalho manual, vamos chamar assim, que um gerenciador de dependência faz para a gente. Quem disponibiliza um pacote ou dependência, que na prática é uma biblioteca ou um recurso qualquer, já o faz especificando as dependências necessárias e as versões necessárias dessas dependências. E usando o gerenciador, ele faz tudo isso para a gente automaticamente. Então, o Composer é isso. Ele é um gerenciador de dependências do PHP. Só um detalhe. É muito comum também chamá-lo de gerenciador de pacotes. Mas, tecnicamente, não é esse o termo. Ele é um gerenciador de dependência porque ele trabalha por projeto. Ele não faz nenhuma alteração global. Então, tecnicamente, ele deve ser referenciado como gerenciador de dependência. Embora, no dia a dia, a gente chama de gerenciador de dependência, gerenciador de pacote, não faz a diferença. Tá legal? O que é interessante saber, ou até levar como um pré-requisito? Você vai ter que saber PHP orientado ao objeto com namespace e adotando PSR01. Tá legal? Se você desconhece, nunca ouviu falar em nada disso, você vai encontrar links aí na descrição do vídeo. Também, você vai precisar saber trabalhar com JSON. Porque aqui, a gente usa no Composer JSON. No desenvolvimento para web, tem um artigo bem legal também. Uma introdução aqui sobre JSON. Ou JSON. Algumas pessoas pronunciam assim, não sei qual é o certo. Então, eu vou deixar também aí na descrição. E você vai conseguir, caso ainda não saiba direito do que eu estou falando, acompanhar legal. Se você quiser até pausar esse vídeo para ir ler esse material e depois continuar, eu recomendo. Tá legal? Então tá, olha só. Vamos ver nesse artigo mesmo, o que a gente precisa para instalar o Composer. Eu vou explicar como instala em ambiente Linux. Se você usa o Windows, vai ter um link aí também, para você aprender como instalar no Windows. Mas aqui o foco é instalar no Linux. Que é um ambiente melhor aí, principalmente para desenvolvimento web, né? Então, com somente duas linhas. Primeira linha, a gente vai pegar o arquivo em si. Segundo, a gente vai mover ele para um lugar em que o Composer possa ser usado aí. Em qualquer ponto do sistema. A gente já está com ele instalado. Duas linhas, fácil, fácil. Terminal está aí para ajudar a nossa vida. Tá? Por falar em Terminal, vamos dar uma olhada nele aqui. Simplesmente digitando Composer, se tudo correu bem, a gente vai ver a seguinte informação. Uma chamadinha para o Composer, vai mostrar qual versão está. E como usá-lo, né? Mostra aí alguns argumentos. Que, posteriormente, você vai ver isso e muito mais no site oficial do Composer. Esse screencast vai abordar o básico do básico. Mas ele é capaz de fazer muito mais do que a gente vai ver aqui. Isso é uma introdução ao Composer. E, dependendo do seu caso, ao gerenciamento de dependências em si. Tá legal? Então, a partir do momento que a gente já tem ele instalado e funcionar no nosso sistema. Vamos pegar aqui, no Sublime Text. E a primeira coisa necessária é um arquivo que se chama composer.json. Esse arquivo é necessário para o funcionamento do Composer. E é aqui que a gente vai informar quais dependências, quais pacotes e suas respectivas versões a gente vai querer. Então, a gente coloca nesse arquivo quais dependências o nosso projeto precisa. Mas, como o Composer vai baixar? De onde isso vem? Pode ser de qualquer lugar, na verdade. Mas, para fins didáticos, vamos colocar aqui o Packdist. Que é o repositório de pacotes de dependências oficial do Composer. Aqui no Packdist, dá para a gente navegar e encontrar pacote. Para ser usado com o Composer. E dá para a gente fazer busca também. Para o exemplo aqui do Skincast. Que, inclusive, é o mesmo exemplo do artigo já escrito. Aqui a gente editou gravatar. Você digita o termo necessário. Vamos supor que a gente está fazendo um sistema que precisa de gravatar. Aqui, dá várias opções. Sabendo a sintaxe correta, qualquer um pode submeter um pacote para que ele fique disponível aqui no Packdist. Então, é bem tranquilo. Vamos escolher um qualquer aqui. Aqui, é possível encontrar algumas informações interessantes. Aqui, uma pequena descrição. Uma estatística de uso. Enfim, o site oficial. Os recursos aqui, o web. Em que você vai poder aprender a usar esse pacote, efetivamente. Mas aqui, o que mais vai interessar, é esse pequeno trecho. É aqui que ele vai informar o que é preciso colocar no nosso arquivo. Copiei. Para que a dependência seja instalada. Então, olha só. Uma breve sintaxe aqui. Seis linhas tranquilas. A gente vai conseguir baixar esta biblioteca. Grava. Está livre. Salvei o arquivo. E a partir daqui, no terminal. É preciso ir até onde está o projeto. No caso, já está aqui. Pode ver que já é onde estamos trabalhando. E, com um simples comando, este gerenciamento vai acontecer. No caso, a gente quer instalar uma dependência. Então, vai ser Composer. Install. Pronto. Ele já está fazendo as análises necessárias. E já vai baixar a dependência que a gente pediu. Tá bom? Pronto. Rapidamente. A gente pode ver que aqui na nossa estrutura de diretórios, que antes só tinha um arquivo, o Composer.json. Agora, a gente já conta com um diretório e um arquivo Composer.loc. Esse Composer.loc, não é preciso que nós nos preocupemos muito com ele. Isso é um gerenciamento do próprio Composer. Ali constam informações das dependências que a gente está usando. Quais dependências, se essas dependências têm outras dependências, as versões de cada uma delas. Então, a gente não precisa se preocupar. Se você quiser ir para ver como é que é, abrir o arquivo para ver como é que é, depois que você ler a documentação no site, você vai entender melhor. Mas, é relativamente tranquilo. Então, esses dois arquivos principais, Composer.json, Composer.loc, e, por padrão, a pasta Vendor, que é a pasta que ele instala as dependências em si. Aqui a gente pode ver que tem dois subdiretórios. Um do próprio Composer, e o que a gente especificou, que é o Enver Labs Gravatar Lib. Aqui, é o que a gente especificou lá. Aqui tem que ter um conhecimento, como eu falei, de Namespace e PSR0. Você vai encontrar aí nos links que eu vou deixar na descrição. Porque, a partir disso, aqui dá para a gente explorar aqui, só para ver como é. A partir disso, dá para entender como vai se passar a partir de agora. Porque a gente vai ter que trabalhar com isso. Olha só, vamos criar um arquivo aqui. index.php O que que acontece? Aqui, a gente vai ter que dar um require num arquivo do Composer, que é o autoload. Olha só. Dê o seu include, include ons, faça da maneira que você preferir. Eu prefiro aqui o require ons. Aqui é o vendor autoload.php Esse arquivo, a gente vai conseguir usar as dependências que o Composer gerencia para a gente. É para a página em que a gente está mexendo, no caso, esse index.php, conseguir usar corretamente aquelas dependências que estão no diretório vendor. Novamente, esse é um diretório padrão, tem como mudar, mexendo em algumas configurações do próprio Composer, mas por enquanto é o diretório vendor. Tá legal? Então, olha só. A partir daqui, a gente já pode trabalhar. Pode trabalhar com o que a gente baixou lá. Por exemplo, eu já vou instanciar uma instância lá, né, do gravatar lib. Como é que era? Gravatar lib. Lá na documentação do pacote, geralmente ensina como fazer isso, tá? Qual o namespace você tem que pegar direitinho. E a partir daqui, pronto. Já está aqui a nossa classe. Vamos, por exemplo, aqui, ele tem... Dá para a gente especificar um atributo aqui, qual o tamanho a gente vai querer o nosso gravatar. E a partir daqui, vamos dar só um eco aqui para ver o que vai acontecer. Gravatar. O gravatar url, tá? E aqui, o e-mail necessário. Vou colocar o meu. Por favor, não me enviem o spam. Muito obrigado. Salvei. Se tudo correu bem, se a sintaxe está certinha, vamos ver aqui. E pronto. Ele gerou o url do gravatar. certinho, já está funcional. Só para a gente acompanhar melhor aqui, vamos só colocar ele como se deve, que é numa imagem, né? Vamos colocar aqui. Legal. Gravatar exibindo uma imagem, né? Geralmente. Atualizei. Está lá. Gravatar. Muito legal. Tá bom? Então, como a gente pode ver aqui, é bem tranquilo. Ele faz esse gerenciamento aí tranquilamente. Aqui no nosso Composer.json, simplesmente a gente vai querer essa dependência com essa versão. Aqui a versão depois, na documentação, você vai ver que pode ser numeral, tem versão 1, versão 2, versão 2.1, 2.2. E só para a gente ver aqui que dá para mexer com vários pacotes, várias dependências. Vamos dar um Browser Packets aqui. Vamos escolher aqui só para, não sei, qualquer coisa. Só para a gente, a gente pode acompanhar aqui, Cada uma tem uma pequena descrição. Aqui são pacotes novos, aqui pacotes populares, enfim. Vamos pegar aqui um Twig, né? Só para a gente ver. Como a gente viu, aqui, você consegue acessar as páginas que vão te ensinar, provavelmente, a mexer. Mas o que mais interessa é isso daqui, tá? Então, vou copiar, no arquivo Composer.json, eu vou colocar uma nova linha, tá legal? que foi especificada lá no Packedist. Então, qual é o comando aqui? A partir do momento que a gente já instalou, a gente vai ter que atualizar essas dependências com o comando, deixa eu limpar aqui, Composer Update. Ele vai analisar o que consta no arquivo Composer.json, a integridade do arquivo Composer.json e Composer.lock porque não pode ter alteração no Composer.lock E aqui no Composer.json ele vai analisar o primeiro pacote aqui requerido já está instalado, ele não vai fazer nada, mas existe um outro, então ele vai instalar isso daqui. Vamos ver aqui, Composer Update, está pegando as informações necessárias, atualizando as dependências, instalando o Twig, clonou para a pasta Vendor, como a gente vai ver, e pronto. Reescreveu o arquivo Lock e o AutoLoad, está legal? Se a gente vier aqui no Vendor, a gente consegue ver o Twig. E aí, conforme as especificações lá do Vendor, você vai poder usar o Twig também. Entenderam? Olha só, vamos supor, não quero mais Gravatar, só quero o Twig. Olha o que ele vai fazer. Vou dar outro Composer Update. Removeu GravatarLive. Isso é um gerenciamento de dependência, vocês entenderam? Se, por exemplo, o Twig especificasse que ele precisa de mais dois outros pacotes, automaticamente ele baixaria. Ele faz isso automaticamente. É para isso que ele serve. Isso é um gerenciador de dependência. Então, pode ver. Aqui, esse código ficou inútil a partir de agora, obviamente, porque não se tem mais a GravatarLive. Mas, é muito tranquilo. eu sei que em algum ponto do seu projeto você precisa restaurar, mexer com isso de novo, salvei Composer.json ComposerUpdate no terminal. Ele vai analisar, instalando, GravatarLive, e está instalado. Está aqui. Novamente, ele deu o ar da graça. Está legal? Então, é muito tranquilo. Eu tenho certeza que se você ainda não usa Composer, você vai passar a usar porque esse gerenciamento é fantástico. E só lembrando, uma dica final aí, você envia para o seu controle de versões Composer.json e Composer.lock. Você envia para todo mundo que está usando e sempre pegar as bibliotecas corretas, as versões corretas, o que é muito importante. Você só não precisa enviar a pasta Vendor. Tá? A pasta Vendor é desnecessário que você envie porque quando a pessoa for pegar, vamos supor, vai forcar um projeto, quando ela fizer isso, ao executar um Composer Install, ele já vai analisar tudo que está no Composer.json e colocar dentro da pasta Vendor tranquilamente. Está legal? Então, é isso pessoal. Relembrando aí, você instala o Composer, aquelas duas linhas no terminal, cria um Composer.json, gerencia como você quiser, Composer Install, Composer Update, enfim. E, para funcionar, um Require Ons. Logicamente, você não precisa propor arquivo, você vai organizar da melhor maneira o seu projeto, só que é necessário dar um Require nesse arquivo. Está legal? Então, fica aí a dica, espero aí que o seu desenvolvimento melhore bastante com o Composer, leia a documentação oficial, vale a pena, realmente. E é isso pessoal, muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu! Legenda Adriana Zanotto